Vem ditando o ritmo, a partir do momento que eles passarem aquele cone ali, a direção de prova pode apagar a luz vermelha a qualquer momento Todo mundo lindo, todo mundo bonito, na formação da fila E a partir de agora é pé pra baixo, é velocidade pra cima E está aberta a etapa 3 da Stock Pro Series aqui em Itarumã Já vai pra cima o Felipe Fraga brigando pela terceira posição com o Júlio Campos Os dois vão lado a lado, já tem porta aberta no carro do Júlio Já deu uma porta aberta ali no carro do Júlio Campos que vem pra ser o terceiro colocado O Fraga bem junto com ele, Gabriel Casagrande também já chega por ali De mais grave, ele não coloca o carro na pista pra corrida 2, né? A informação que a Letícia deu Exatamente, e olha o Fraga pra cima do Júlio Campos, já coloca por dentro ali Na curva 8, já sai na frente com o pux e acionado o Felipe Fraga pra ganhar a posição O que tem de pneu é em Stock Olha o balanço na imagem aí no slow, pra você acompanhar junto com a gente E o Atila já vinha ali com a traseira variada e o Enzo Elias balança E traz um trenzinho com eles ali, né? Tá o Diego Batista, tá o Forest e o Bruno Batista logo ali atrás Eles vão andando, e olha o que vem aí Fraga agora vai pra cima do Daniel Serra Com o botão de ultrapassagem, vem por fora Já termina a reta na frente pra ser o segundo colocado O Felipe Fraga faz a ultrapassagem Olha só o replay pra você Ele foi pra um lado, o Serra tentou defender mecânicos Dá mais uma margem de espaço também para os carros Para os pilotos entrarem sem os atropelos e incidentes que nós vimos Em algumas provas E aí o Thiago Camilo já chega O pessoal vai esperando A troca de... só trocou pneu, hein? Só trocou pneu e vem pra corrida 1 mesmo o Thiago Fraga sai atrás dele E aí o Serra... olha a balançada que deu o carro do Daniel Serra Completamente desequilibrado o carro do Daniel Serra Pneu furado Pneu traseiro furado aqui Já vai empenando embaixo Não, tá furado mesmo Já vai soltando ali as camadas de borracha E ele vai tentando chegar no box Palhando o volante Parava de mostrar as informações e as luzes E aí ele desligou no meio da curva nova E simplesmente desligou o motor Aí eu não conseguia fazer ligar de novo Eu vim pra dentro do box, no embalo Tá certo, boa sorte Volto com vocês Casa Grande já fez a parada Já vai saindo O Serra vem pra trocar o pneu Serginho Gimenez também já faz a sua troca Já vai voltando pra pista Gimenez trocou os dois do lado direito 33 é o tempo total, né? Desde onde tá o sensor na entrada de box Até o sensor da saída de box Aí o Ricardinho Maurício também já para Logo depois do Daniel Serra Pra fazer a troca Aí fica uma situação mais confortável Porque as equipes que estão lado a lado do box Pra combinação Do Meinha e do Marcel Que é o filho do Meinha, né? Então esse combinado aí já fica mais tranquilo E o Anselias já vai passando pelo Daniel ali, hein? Mas é do que cada um tá almejando, né? A gente tá vendo que o Thiago Com a coisa da velocidade pura Muito disposto a vencer a corrida 1 Foi direto pro pneu externo Já o Cesar Ramos pro pneu interno Já vai entrando por ali E mais lá atrás A gente vai observando também Mais uma parada do Arthur Leist Tá aí, ó Melhor volta de prova Virando na casa do Camila Acertado o procedimento, né? Pelo que a gente vai observando Olha só que tranquilidade que tem Por exemplo, o Nelsinho aí pra chegar Os mecânicos pra trabalharem Antigamente, antigamente não Na corrida anterior a gente viu É um monte de carro entrando ao mesmo tempo Quase na linha de limitador Que é de 50 km por hora O carro deu uma balançada Uma traseirada ali entrando no box Tem que ficar de olho se ele não vai Ter uma punição também Por excesso de velocidade no pit Dênis Navarro já vai saindo de box Zonta também vem saindo Quase ali Digo Batista Bruno Batista Lucas Forest Rubens Barrichello E olha aí o Dênis Navarro Ganhando a posição na saída de box Problema com o Zonta Pneu furado, rapaz Será que se tocaram Que furou o pneu? Não sei Trocou o de dentro E agora o de fora furou Vai ter que voltar pro box Aí o Ricardo Zonta Fim de corrida 1 pra ele, né? Pelo menos em termos de busca de resultado E aparentemente ele ia voltar Opa, Rafa Teixeira dando uma balançada Ali na tomada da curva 1 Olha, pegou a parte suja da pista Trouxe de volta Passeio ali pegando também no jardim E é um pneu também Pneu também Já chega aí pra tomada da curva 8 Tiago Camilo vem de pé embaixo Vem com uma vantagem Não vem com o pé tão embaixo não agora Caiu pra 1.6 A diferença na segunda parcial Mas aí é só administrar nessa última volta Já tem celebração no box Vem Tiago Camilo Pode chamar o macineiro Pode aumentar a estante Porque tem troféu Chegando pra você Bandeira quadriculada pra Tiago Camilo A segunda vitória dele Na temporada 39ª Vitória de Tiago Camilo Na sua história de 20 anos Aqui na Estocar Tiago Camilo fatura mais uma Vem pra mostrar que está vivo Tchau 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 Tchau